E aí pessoal, só sair de lá da igreja agora, eu vou lá naquele prédio lá e vou... Vou ver se uma pessoa adianta pra mim, tá entendendo? Pra falar com a neta da pessoa, pra me autorizar, olha, aqui era o maior casão pessoal, ó Aqui ó, já era, tudo apartamento agora Aqui também, ó, aqui era três irmãos, meu padrinho Era três casas aqui, ó, três irmãos Aí... Aí que acontece Pronto, eu nasci e me cria aqui, ó, essa região aqui, ó, exatamente aqui que era a casa Da minha madrinha Valeu, daqui a pouco a gente volta E aí pessoal, saindo aqui do apartamento pessoal Eu... Espera a informação Autorizacion Melhor né pessoal, pra evitar certas coisas É melhor fazer certinho, sabe? Melhor fazer certinho Pra não dar problema Eu fiz uma filmagem lá naquele... Aqui pessoal, já é a ponta verde aqui Lá na... Aquela história da mulher da capa preta lá Poxa, deu problema aí, me bloquearam aí Tive que tirar o vídeo Entendeu? Ninguém conhece o coração de ninguém É melhor deixar quieto Tô aqui na... Na praça agora E pegar o almoço ali Beleza? Olha o coque Ui O araciso Olha o araciso ali, ó O meu comércio era bem aqui pessoal Nessa esquina aí Bobonieri Que era um campo Campo do Prado Ban Essa foi a minha infância Será que tem alguém aí? Vou ver se eu tomo um caldo de cana Abençoado Valeu Fui 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 Fui